Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6 verso 10 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6 verso 24 Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas capítulo 12 verso 15 Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13 verso 5 Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a trácia a ferrugem destrói e onde os ladrões a arrombam e furtam. Mateus capítulo 6 verso 19 O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem os ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios capítulo 13 verso 11 Então o Senhor lhe disse, Vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Lucas capítulo 11 verso 39 Glória a Deus! O desejo de Deus é que todos nós sejamos abençoados, que todos possam ter uma vida próspera e de qualidade. Mas o Senhor não quer que sejamos gananciosos, porque a ganância é o desejo desenfreado de ter cada vez mais, e muitas das vezes por pura ostentação. A pressa de enriquecer pode levar até mesmo uma pessoa a cometer crimes. E como a palavra de Deus nos mostra, não ficará sem castigo àquele que pratica essas coisas. Deus quer nos prosperar, meu irmão e irmã, mas tudo deve ser com propósitos. Todas as vezes que o Senhor começa a prosperar a vida de alguém, o mesmo deve ter em mente que é desejo de Deus que outras pessoas sejam abençoadas através de sua própria vida. Porém a pessoa gananciosa não pensa desta forma, e sim no seu próprio umbigo. Ainda que ela tenha que prejudicar outras pessoas, para ela o que vale é o seu próprio bem-estar. E nós precisamos tomar muito cuidado para que essa obra da carne não contamine o nosso coração, prejudicando inclusive a nossa vida espiritual. Porque o principal mandamento do Senhor é justamente amar o nosso próximo como a nós mesmos, o que é totalmente contrário ao sentimento de ganância. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a sermos generosos com o nosso próximo. Sonda o nosso coração e, se houver algum sentimento de ganância, meu Pai, nos liberta desse mal. Que as nossas palavras e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti como mostra a Tua Palavra, Senhor. Oh, meu Pai, nos enche da Tua presença, dos Teus propósitos para a nossa vida e capacita-nos, ó Deus, para realizá-los. Nos livra, Senhor, de toda tentação e coloca mais do Teu amor em nós. Graças te damos e cremos na resposta dessa oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você gostou desse vídeo, peço que você já compartilhe e já deixe também aí o seu like. Sou o Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarde Instrução e Vive e vou ficando por aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.